E aí, meu amor, quem entrar no VIP com as gatas do podcast? É pra você entrar, clica aqui no link abaixo. Eu tô por lá e muitas das minhas amigas também. Acesse o link aqui embaixo. Vem comigo. Ele tá mandando dizer que por sua causa ele toca unheta o dia inteiro. Você gosta de saber disso? Ah, eu gosto. É sinal que o meu trabalho tá funcionando. Meus clientes estão satisfeitos disso aí. É, mas dá um orgulhinho mesmo? Isso te motiva mais? Com certeza. Tô fazendo o meu trabalho certo e cada vez melhorar. O importante é o cara chegar ao final, né? Isso, exatamente. Eu quero proporcionar prazer. Excelente. Você tá preferindo mucilom ou coroa ultimamente? Ah, eu gosto do que vier. Eu não tenho preconceito. Zero distinção? Zero. Quando você fala assim, que você não tem preconceito, tem nenhum? Na verdade, eu gosto dos dois. É que, tipo assim, tem as qualidades de um, tem as qualidades de outro, né? Então, vamos lá. O novinho, ele é mais ativo, né? Mais hormônios e mais acelerado. E, às vezes, o cara é mais velho, tem um pouco mais de experiência e acaba sendo algo mais... Sabe fazer melhor. Tem a experiência, leva ali a gente... E a loucura. Entendi. Então, os dois são ótimos. Então, você paga pra ver, né? Paga pra ver. Muito bom. Você assiste desenho? De vez em quando eu assisto. Desenho japonês, essas coisas? Não. Japonês, não. Puta, tem uma pergunta aqui. Qual o anime que te dá mais tesão? Quem tem tesão em desenho? Ah, mas tem... A Martina de fundo rindo. Quem tem tesão em desenho? Calma que daqui a pouco eu pergunto essa pra... Eu vou guardar essa pra você, então, tá? Essa mulher voltou a ser f... Deixa eu te falar um negocinho. Ah, isso não é garrafa pet pra reciclar, tá? Que?